A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só lhe peço pelo amor de Deus Deixe-me viver em paz Não quero me fazer de inocente Porém não sou tão má como disseram por aí Eu quero é meu sossego Tão somente Cada um traz início A CIDADE NO BRASIL Já apaguei todos os pecados meus O meu pranto já caiu em paz Só lhe peço pelo amor de Deus Deixe-me viver em paz Não quero me fazer de inocente Porém não sou tão má como disseram por aí Eu quero é meu sossego Tão somente Cada um traz início A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL